Polar ou retangular, eis a questão! Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos ao nosso Eletrônica Fácil! Se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, circuitos RLC, circuitos elétricos, eletrônicos, programação de microcontroladores, Arduino e muito mais. E hoje, eu tô aqui pra desmistificar o famoso RLC mais uma vez pra todos vocês, o tão temido circuito RLC. É ou não é, galera? E é claro que você já aprendeu a converter a famosa polar em retangular na aula passada aqui no canal, as playlists, as playlists, não, as playlists estão aqui nos cards e links aqui na descrição. Hoje é a vez da gente analisar os formatos retangulares da impedância, tudo bem? E aí você vai encontrar a famosa impedância equivalente com o seu ângulo de defasagem. Vai aprender a fazer todas as conversões de uma forma sensacional e incrível aqui no Eletrônica Fácil. Tá simplesmente show de bola! Beleza? Vamos nessa! E é claro que pra aprender todos esses conteúdos maravilhosos e não perder nada daquilo que a gente produz, pessoal, você tem que se inscrever no canal, dar o seu like pra gente ajudar mais e mais pessoas. E é claro, se você quer conhecer um curso completo de eletrônica e outros cursos de programação, clica no link aqui da descrição do vídeo e conhece lá a nossa plataforma do cursos eletrônicafácil.com.br Lá o professor Rodolfo vai te dar toda ajuda via WhatsApp, dando todo o suporte com um e-book maravilhoso e uma família que te aguarda pra fazer a diferença na sua educação profissional na área de eletrônica. Tá bom? Vamos lá então, galera, faixa preta na área de eletrônica. Chegamos nesse momento maravilhoso de explorar a forma polar da impedância aqui no Eletrônica Fácil, tá? É claro que já vale aquele like eletrizado aqui embaixo pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo pra mais e mais pessoas. Pessoal, muito conteúdo técnico top aqui pra vocês, tá bom? Bem, então a primeira pergunta que não quer calar é o que é a forma polar de você analisar a impedância? A forma polar de você analisar a impedância basicamente está atrelada à junção e interligação da forma real dela que tem como base a componente resistiva mais a forma imaginária que tem como componente principal o XL, que é a reatância indutiva e o XC, que é a reatância capacitiva onde um vai gerar o famoso J positivo que é a nossa querida reatância indutiva que vai gerar a resistência na componente imaginária no ângulo de mais 90 graus e a parte J, que é a parte imaginária da impedância negativa que na verdade é o XC que estará defasado no ângulo de menos 90 graus tá? Então quando você junta quando você faz uma somatória uma interligação que é claro que não é uma interligação simples tem a ver com os ângulos que cada uma delas estão mas quando você junta elas você junta a parte real com a parte imaginária por exemplo aqui você tem um exemplo que a parte real que tem a ver com os nossos resistores está no ângulo zero e a parte imaginária que é determinada pela subtração do XC menos o XL teve como resultante uma força maior para o ângulo de 90 graus porque o XL tem uma amplitude maior e aí tendo a resistência no ângulo zero e o XL como uma componente com uma amplitude maior resultou aqui numa reatância equivalente para cima e aí você tem uma hipotenusa aqui no nosso triângulo retângulo que é a nossa impedância que vai ter uma resultante para cima e para a direita ok? numa inclinação que vai ter um determinado ângulo resultante então quando a gente fala isoladamente da componente real e imaginária nós estamos abordando a forma retangular da impedância do determinado sistema né pessoal? agora quando você interliga as duas através de uma resultante que vai estar num ângulo equivalente nós vamos estar abordando a forma polar dessa impedância a impedância no formato polar basicamente vai sempre gerar uma resultante que vai estar num ângulo equivalente tá bom? sempre juntando o R e o XL menos o XC tá? é claro que você quer saber muito mais né pessoal? tudo isso aqui a gente está explicando porque nós temos aqui uma playlist completa que a gente está abordando esse exercício aqui de como achar todas as variáveis desse circuito RLC já falamos sobre o retangular polar XL XC retância e tal então você clica aqui nos cards aqui nos links aqui na descrição desse curso maravilhoso aqui do Eletrônica Fácil pra vocês pra assistir todas as videoaulas tá? e aí na última aula que a gente falou aqui da forma retangular a gente tinha aqui o polar né? e aí nós convertemos pra retangular nós vamos fazer o processo inverso vamos converter agora o retangular pra polar e aí no nosso exemplo aqui nós temos uma fonte de tensão que vai estar lá numa frequência por exemplo 160 Hz ok? e a gente tem aqui três impedâncias em série e essas impedâncias aqui elas estão no formato retangular da seguinte maneira ó o Z1 ele tá no formato retangular com 50 ohms na parte real e 86.6J na parte imaginária tá bom? como o J é positivo você entende que aqui você tem uma força lá do nosso XL muito maior do que do XC tá bom? por isso que a inclinação é pra cima no ângulo positivo já no Z2 nós temos um retangular de 43,3 na parte real e menos 25J na parte imaginária e aí como você tem menos 25J você já entende que o XC aqui ele tem uma componente muito mais forte resultante do que o XL tá? e aí a inclinação aqui da resultante vai gerar para baixo tá bom? e o Z3 a forma retangular dele é de 200 ohms e o J é zero então você tem zero J entendendo então que como você tem zero de parte imaginária e 100% de parte real aqui esse cara aqui ele basicamente tem uma componente 100% resistiva né 100% resistiva sem desvio de angulação ok? somente parte real e zero de parte imaginária então eu vou mostrar pra vocês aqui na nossa calculadora científica como que você pode converter essas formas essas formas essas formas aqui de impedância no sistema retangular para polar com o seu ângulo de inclinação equivalente beleza? vamos lá? tranquilo? então vamos lá você pega sua calculadora científica e aqui tem um botão chamado polar né? e se você apertar polar se você apertar e se você apertar shift polar cai no retangular tá bom? e aí caros amigos e alunos do Eletrônica Fácil que já deixaram o like já se inscreveram no canal ativaram o sininho vocês fazem o seguinte ó nós vamos achar o polar desse retangular aqui ó então parte real 50 vírgula parte imaginária mais 86.6 então 86.6 fecha aqui igual então olha lá deu 99.997 então nós temos aqui um resultante de 100 ohms da nossa impedância e agora nós vamos achar o ângulo tá? você aperta alfa F igual olha o ângulo 59.9999 então 60 então quer dizer que 50 de parte real e 86.6 de parte imaginária gerou aqui uma impedância de 100 ohms no ângulo de 60 graus então tá aqui ó ó a nossa impedância Z1 aqui ó então essa impedância aqui esse polar gerou isso aqui ó 100 ohms no ângulo de 60 graus tá pessoal? beleza? vamos ao Z2 agora tá? então ó Z2 como é que você faz? vamos achar o polar aqui ó então polar o nosso retangular aqui ó 43.3 de parte real e menos 25 então a vírgula menos 25 de parte imaginária igual 49.999 então 50 ohms ó 50 alfa F igual no ângulo de menos 30 então 50 no ângulo de menos 30 graus então tá aqui ó a parte polar da nossa impedância Z2 50 no ângulo de menos 30 então tá aqui ó ó tá vendo aqui? então você tem aqui a nossa impedância Z2 ó 50 no ângulo de menos 30 graus então inclinação para baixo tá pessoal? e a nossa impedância Z3 que o retangular é 200 0J vamos lá vamos achar o polar então pessoal vamos lá polar de 200 no 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 real e 0 J no imaginário então 0J igual então nós temos aqui 200 ohms alfa F no ângulo de 0 grau então é isso que eu falei ó então você tem 200 ohms como não tem parte imaginária tá aqui ó ó o nosso teta 3 é 0 graus por quê? porque a nossa impedância Z3 é puramente resistível então ela não tem ângulo para cima nem para baixo o equivalente dela é 100% resistível então 100% no ângulo 0 tá? então entendido isso nós encontramos exatamente as mesmas impedâncias da aula passada ó lembra na aula passada que a gente converteu a primeira, a segunda e a terceira impedância de polar para retangular? qual que era o Z1? era 100 ângulo 60 e a gente converteu e gerou exatamente o que para nós? gerou 50 no real e 86.6 no imaginário aí a gente pegou 50 e 86.6 no imaginário e converteu 100 no ângulo de 60 graus tá? então beleza bateu certinho na aula passada nós convertemos 50 ângulo menos 30 em retangular que deu 43.3 no ângulo de menos 25 e agora a gente pegou 43.3 menos 25 J tá? 43.3 menos 25 J parte imaginária tá pessoal? e aí deu 50 no ângulo de menos 30 então tá aí 50 no ângulo de menos 30 e aí o 200 no ângulo zero deu 200 no ângulo zero né? 0 J no caso tá? e aqui então 200 zero J deu 200 no ângulo zero tá bom pessoal? então fizemos aí a correlação do polar e do retangular deu certinho tá? e basicamente nós encontramos aqui a partir da modificação do polar para retangular um Z equivalente no formato retangular que deu 293.3 na parte real e 61.6 na parte imaginária e eu fiquei de calcular para vocês o Z no formato polar para achar a nossa impedância equivalente tá? do nosso sistema aqui e promessa é dívida então 293.3 é a parte real e 61.6 é a parte imaginária vamos achar o polar ó então polar de 293.3 vírgula 61.6 tá bom? tá aí ó igual 29969 tá bom? 29969 é o valor da amplitude da impedância alfa f igual 11,86 graus é o nosso ângulo tá? então o ângulo aqui da nossa impedância equivalente é 11,86 graus tá? e o Z equivalente 29969 tá bom? meus queridos alunos e aí a gente fez de forma faixa preta sensacional a conversão do retangular para polar de forma maravilhosa ah professor Rodolfo mas como é que eu vou achar então a corrente elétrica o I I é V sobre R mas na verdade o R agora é a nossa impedância né? e aí o V no nosso caso que é 100 volts no ângulo zero grau e a impedância 29969 ângulo 11.81 quanto que vai dar corrente hein? faz o seguinte pra você saber todas as análises de corrente etc não esquece de clicar no card aqui em cima nos links aqui da descrição e acompanhar o nosso curso completo de circuitos RLC aqui no nosso querido e amado eletrônica fácil tá bom? e os próximos passos do nosso curso nós vamos ter que fazer o seguinte pessoal ó a gente achou aqui o Z1 Z2 Z3 agora a gente precisa fazer a associação em paralelo de impedância tá? e pra fazer a associação em paralelo de impedância nós vamos ter que aplicar a fórmula universal transformar retangular polar e muita coisa ótima e maravilhosa vem por aí tá bom? não esqueça de fazer o seu exercício tá? então o seu exercício ó tem esse circuitão aqui você tem que achar impedância Z1 Z2 Z3 calcular o ângulo equivalente pra mim pra gente dar prosseguimento nas próximas aulas não esquece de fazer o exercício que tá aqui e tirar uma foto e marcar a gente no Instagram no Facebook arroba eletrônica fácil oficial pra gente saber que vocês estão aprendendo com sucesso tá bom galera? galera espero que vocês tenham gostado demais dessa aula maravilhosa da análise do sistema polar das impedâncias é ângulo pra cá ângulo pra lá resultante corrente tensão impedância Z muito mais deixa o seu like compartilha comenta aqui hashtag eletrônica fácil hashtag RLC hashtag que você quiser porque juntos somos mais fortes e vamos mais longe esse é o espírito do eletrônica fácil é muito conhecimento compartilhamento de informação melhoria profissional e pessoal na vida das pessoas tá bom? tamo junto um forte abraço fiquem com Deus e até mais tchau 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 tchau